Música Quem perde ganha, o nosso reality, faltam 30 dias para acabar, a gente está empolgadíssimo, a galera já perdeu em média de 15 quilos E eu estou aqui em frente a Max Fit, que é a academia mais bem equipada do Mea, é a arena dos nossos gladiadores E eu queria dar um agradecimento para essa academia muito top, na rua Mário Piragibi, número 26 Pessoal, vem aqui, pede para dar uma olhada na academia, tem piscina, tem tudo, a equipe é muito top Um agradecimento enorme ao professor Fábio, coordenador, ao personal Gabriel, eles arrebentaram, galera Faltam 30 dias, vamos ver quem vai ser o campeão, mas é o seguinte, o nome do programa é Quem Perde Ganha, todo mundo é vencedor, tá bom? Pessoal, acompanha aí pelo Face da SNC Meia e a gente vai agora mostrar um vídeo para celebrar a vida Mostrar a vocês que nós somos uma grande família Falou pessoal, estamos juntos, quer ficar gigante, vem na SNC Meia Semana de 21 a 26 é Black Friday na SNC Meia Vem que tem, hein galera Aproveite bem, o máximo que puder, o poder e a beleza da juventude Ou então esquece, você nunca vai entender mesmo o poder e a beleza da juventude até que tenham se apagado Mas pode crer, daqui a 20 anos você vai evocar as suas fotos E perceber de um jeito que você nem desconfia hoje em dia Quantas, tantas alternativas se escancaravam à sua frente E como você realmente estava com tudo em cima Você não tá gordo Ou gorda Não se preocupe com o futuro Ou então preocupe-se se quiser Mas saiba que pré-ocupação é tão eficaz quanto mascar chicletes para tentar resolver uma equação de álgebra As encrencas de verdade de sua vida tendem a vir de coisas que nunca passaram pela sua cabeça preocupada E te pegam no ponto fraco às 4 da tarde de uma terça-feira modorrenta Todo dia enfrente pelo menos uma coisa que te meta medo de verdade Cante Não seja leviano com o coração dos outros Não ature gente de coração leviano Use fio dental Não perca tempo com inveja Às vezes está por cima, às vezes por baixo A peleja é longa E no fim é só você contra você mesmo Não esqueça os elogios que recebemos Esqueça as ofensas Se conseguir isso, me ensine Guarde as antigas cartas de amor Jogue fora os extratos bancários velhos Estique-se Não se sinta culpado por não saber o que fazer da vida As pessoas mais interessantes que eu conheço não sabiam aos 22 o que queriam fazer da vida Alguns dos quarentões mais interessantes que eu conheço ainda não sabem Tome bastante calço Seja cuidadoso com os joelhos, você vai sentir falta deles Talvez você case, talvez não, talvez tenha filhos, talvez não Talvez se divorcie aos 40 Talvez dance ciranda em suas bodas de diamante Faça o que fizer, não se autocongrature demais Nem seja severo demais com você As suas escolhas têm sempre metade das chances de dar certo É assim pra todo mundo Desfrute de seu corpo Use-o de toda maneira que puder mesmo Não tenha medo de seu corpo ou do que as outras pessoas possam achar dele É o mais incrível instrumento que você jamais vai possuir Dance Mesmo que não tenha onde além de seu próprio quarto Leia as instruções Mesmo que não vá segui-las depois Não leia revistas de beleza Elas só vão fazer você se achar feio Bras e irmãs Brother and sister Together We'll make it through Someday Your spirit Will take you And guide you there I know You've been hurting But I've been waiting To be there for you And I'll be there Just helping you out Whenever I can Dedique-se a conhecer os seus pais É impossível prever Quando eles terão ido embora de vez Seja legal com seus irmãos Eles são a melhor ponte com o seu passado E possivelmente quem vai sempre mesmo te apoiar no futuro Entenda que amigos vão e vêm Mas nunca abra mão De uns poucos e bons Esforce-se de verdade Pra diminuir as distâncias geográficas E destilos de vida Porque quanto mais velho você ficar Mais você vai precisar das pessoas que conheceu quando jovem Morre uma vez em Nova York Mas vá embora antes de endurecer Morre uma vez no Havaí Mas se mande antes de amolecer Viaja Aceite certas verdades inescapáveis Os preços vão subir Os políticos vão saracutear Você também vai envelhecer E quando isso acontecer Você vai fantasiar que quando era jovem os preços eram razoáveis Os políticos eram decentes E as crianças respeitavam os mais velhos Respeite os mais velhos E não espere que ninguém segure a sua barra Talvez você arrume uma boa aposentadoria privada Talvez case com um bom partido Mas não esqueça que um dos dois pode de repente acabar Não mexa demais nos cabelos Senão quando você chegar aos 40 vai aparentar 85 Cuidado com os conselhos que comprar Mas seja paciente com aqueles que os oferecem Conselho é uma forma de nostalgia Compartilhar conselhos é um jeito de pescar o passado do lixo Esfregá-lo, repintar as partes feias E reciclar tudo por mais do que vale Mas no filtro solar, acredite